Muita tristeza Me arrependo muito de ter reclamado da minha vida antiga Todo mundo irritado, cheio de problema E o silêncio, menos gente falando Com certeza, sem saber o que vai acontecer E o silêncio, menos gente falando E o silêncio, menos gente falando E o silêncio, menos gente falando